Mais de 90 mil pessoas já foram imunizadas no Recife. Agora, os profissionais da saúde entre 55 e 59 anos também serão vacinados. Trabalhadores da saúde ativos já podem se vacinar nos 16 pontos fixos da capital pernambucana. Um deles fica neste centro comunitário, na zona oeste do Recife. Hoje chegou a tão esperada dose para a dona Wildes, que trabalha em um hospital como copeira. Eu fico feliz, agora eu fico triste assim, porque eu acho demorado. O correto é ser todos, ser vacinados, não é só área de saúde, só idoso não. Deveria ser todos, porque para ficar doente não é só idoso e quem trabalha na área de saúde. Qualquer pessoa é contaminada. O plano de imunização foi ampliado com a chegada de mais 102 mil novas doses da Coronavac, enviadas a Pernambuco. Dessa nova remessa, o Recife recebeu 13.610 doses. De acordo com o vacinômetro da Prefeitura, até agora a capital pernambucana imunizou mais de 93 mil pessoas. A Prefeitura do Recife avança em mais um grupo prioritário no plano Recife Vacina. Agora são os trabalhadores de 55 anos ou mais que serão imunizados. É importante destacarmos que esses trabalhadores, à semelhança dos outros grupos, precisam fazer seu cadastro e agendamento no site ou aplicativo do Conecta Recife. Na manhã de hoje, profissionais da Rede Estadual de Educação reivindicaram a inclusão da classe no grupo prioritário de imunização. Já os profissionais da área de educação física pedem que os locais onde se praticam as atividades sejam considerados como parte dos serviços essenciais. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, desde meados de janeiro, foram vacinadas cerca de 450 mil pessoas no estado.